Bom, amigos do portal JC 24 horas, recebemos a informação agora há pouco de que está em andamento um assalto, uma tentativa de assalto na residência de um vereador de Floriano. A informação que nos foi passada dá conta de que tem inclusive refém nesse assalto. A polícia militar já foi deslocada até o Alto da Cruz, passamos agora há pouco por outras equipes também em deslocamento e nós estamos indo para o Alto da Cruz nesse momento para confirmar essa ocorrência, confirmar não, já é confirmada, para ver a dimensão dessa ocorrência e deixar você bem informado. Estamos indo agora pegar o transporte para nos deslocarmos até o Alto da Cruz e daqui a pouco mais detalhes acerca dessa ocorrência.